Música São Bernardo do Campo Olá pessoal Estamos mais uma vez a caminho De São Bernardo do Campo Nesse dia Nesse sábado nublado Dia 10 de outubro Aqui com nossos amigos skatistas O Edu E o outro Edu aqui também Dudu e Edu Esse é o Munga, nosso querido amigo Old School, voltando hoje Pra Session Mais uma Session em São Bernardo do Campo E vamos detonar hoje em geral Veremos vários skatistas quebrando tudo lá Porque eu tenho certeza que está lotado a pista Então até daqui a pouco São Bernardo Vamos lá Quem é fraco é que eu peça o tal de abala a sua saúde mental Porque é o destino que tem peda do rito Tudo o que ficou da gente fala Não é confusão geral Eu não ligando nem consigo pensar Tudo o que eu tô ligando não entendo eu vou ligar Tudo isso está na minha mente até Agora é que a loucura eu tô no contato lugar Já me estou Já me estou Já me estou E quando eu tô dando parte de volta Essa é a hora ideal pra queimar Tudo o que faz mal na vida Logar é mais, tá começando a todo Mas hoje eu tô te tratando Mas quando eu tô ligando, não me quero levantar Sou vestida à altura, como a força do lugar Jamei Stunt, Jamei Stunt, Jamei Stunt Jamei Stunt, Jamei Stunt Jamei Stunt, Jamei Stunt, Jamei Stunt Jamei Stunt Jamei Stunt, Jamei Stunt A loucura toma conta do lugar Já me estou 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 Já me estou